Fala, zinners! Estou aqui na MPOS da Francinha, sou cantora Eu faço um projeto de intercâmbio entre Coreia do Sul e Brasil Eu canto em coreano e estou aqui hoje Para mostrar para vocês um pouquinho da cultura do K-pop aqui na Coreia do Sul Partiu? Bora! Oi, gente! Estou aqui no Coex Mall Coex Mall é um shopping subterrâneo com várias lojas E aqui era a antiga SM Town, uma empresa de K-pop Então eles passavam muitos videoclipes de K-pop aqui na história E é também uma parada obrigatória para quem é fã de K-pop, fã de cultura coreana, Coex Já anota aí na gênera Bora conhecer! Estamos chegando no Coex Quem reconhece aquelas mãos ali? Ó, gente, aqui na Coex tem as mãos do Psy Será que isso aqui funciona? Vamos ver Ah, funciona! É óbvio que eu tenho que fazer a dancinha do Psy Acho que todo brasileiro conhece K-nam Style, né? Que é do bairro de... Ele fala sobre o bairro de K-nam, né? O Psy Hoje o Psy é dono de gravadora aqui da Coreia E é um sucesso absurdo, né, gente? Todo brasileiro conhece Temos Lady Gaga Olha a rainha Que bom que tem mais coisas pra conhecer E aqui desse lado Também tem É tipo uma calçada da fama Olha o Kai Kai Que bom igon Taeyon Taeyon Awww Taeyon Olha que fofa essa natureza da Taeyon Amei! Eu amo a Taeyon Canta muito Aqui, ó Tem a mãozinha de vários idols famosos aqui Será que eu acho a bandeirinha do Brasil aqui? Bom, gente, então é isso, zinners Espero que vocês tenham gostado Pra saber mais sobre o K-pop, sobre Coreia Me sigam nas redes sociais E é isso, até a próxima Sá na rio